E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um esquema diferente para vocês ligarem o MIB, certo? Eu vou deixar sem MIB, certo? Então agora a gente vai ter o arrastado, certo? Ele vai vir sempre arrastando, porque a gente não tem MIB. Porém, eu posso vir aqui, vamos supor que é um Q, é uma lista gigante. E toda a programação eu fiz pensando em MIB. Para eu não ter que ficar ligando tudo, eu posso vir aqui no Assign Menu, em Opções, certo? Daí eu tenho as opções de MIB. Daí eu ligo aqui, MIB Sempre, está vendo? MIB Sempre. Então o que acontece? Todas as vezes que eu acionar agora a minha cena, ele já acontece o MIB. Está vendo? Mesmo que aqui eu não tenha colocado nada. Por quê? Eu já... Pode ver que o símbolo até mudou. Entendeu? Por quê? Está dizendo que o MIB vai acontecer, porque eu forcei o MIB, entendeu? Daí aqui eu ainda consigo configurar o tipo de MIB. Mas o que vai acontecer? Vai. Se não tiver nenhuma configuração, ele acontece early. Se eu colocar o leite, ou se eu colocar o... Para qual eu quero, as opções que eu quero, que eu tenho, daí vai acontecer dentro das opções que eu desejei. Mas se não, ele acontece early. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.